Bom, nada melhor que aqui na Itália tomar um café lendo a nova revista da CUP. E você sabe que ela está repaginada, moderna e muito mais encorpada. Matéria sobre educação, saúde, conceito, hábito, muita atitude, viagens. Esta é a nova revista da CUP. Lembrando que 50% das vendas e tirados impostos são destinadas às instituições de caridade da nossa região. Sabia disso? Muito bom! Por isso, a nova revista da CUP está sempre nas minhas vagagens e é uma ótima companhia nas viagens do nosso programa. Bom, eu continuo aqui saborando esse delicioso café lendo a nova revista da CUP.